Boa tarde pra você ligado na tela da TV Acrítica. Nós estamos chegando na tarde dessa terça-feira com mais uma edição do Alerta Amazonas e nós vamos direto falar ao vivo com a nossa repórter, com a Mayara Rocha, que está em algum ponto da cidade, vai trazer informação ao vivo pra gente porque a polícia prendeu três homens com um arsenal. Um arsenal, uma operação da ronda ostensiva Cândido Mariano. Nós estamos com a nossa equipe de reportagem posicionada e começamos a edição de hoje trazendo essa informação, esse trio que é suspeito, então, de estar sob posse de todas essas armas apreendidas durante esta operação da ronda ostensiva Cândido Mariano na tarde de hoje. Isso ocorreu hoje à tarde, a notícia quentinha que nós trazemos aqui em primeira mão no Alerta Amazonas. Agora sim, vamos lá, vamos falar com a Mayara Rocha. A Mayara Rocha já está ao vivo com a gente. Olha as armas em cima da mesa aí. Mayara, muito boa tarde pra você. Nós estamos ao vivo já com o Alerta Amazonas. E, por favor, traga pra gente as informações que você tem sobre esta prisão e apreensão de armas. Oi, Emanuel. Muito boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Alerta Amazonas. Nesta terça-feira, nossa equipe de reportagem está aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia. Olha só que a ocorrência é quentinha. Acabou de chegar aqui no DIP. A gente começa aí o nosso ao vivo mostrando pra você de casa esse arsenal que acabou de ser apreendido pelos policiais da ROCAM. Aqui são três pistolas, tem dois rifles e também uma espingarda com diversas munições de grosso calibre. Todo esse arsenal aqui estava em poder desses três homens aqui. Vamos aí mostrar o rostinho aí de cada um deles. Esse primeiro aí se chama Pedro Paulo Lopes. Ele tem 33 anos de idade. Em seguida, o Davi Samias de Castro, de 23. E o Rondinelli Ferreira Salles, de 38 anos de idade. Tem um detalhe aí, viu, Emanuel? Todos eles já têm aí passagens pela polícia. Agora, como será que os policiais da ROCAM conseguiram chegar até esses homens na tarde desta terça-feira? Os policiais receberam uma denúncia anônima através aí do Linha Direta, informando que os moradores ali da comunidade do Pau Rosa, que fica no quilômetro 23 da BR-174, estavam apavorados porque estavam ouvindo aí diversos tiros de arma de fogo. Os policiais foram até lá, cercaram o local, não estavam naquele momento ouvindo absolutamente nada, mas enfim, foram até o local e aí encontraram esses três homens aqui dentro do imóvel lá que pertence a um sítio. Eles estavam com essas três armas aqui, essas três pistolas e esses outros armamentos aqui estavam lá nas terras, escondidos. Eles disseram aos policiais que realmente estavam ali treinando os tiros, mas não quiseram dizer o porquê. E justamente por conta disso, eles foram presos em flagrante. Eu vou conversar aqui com o capitão Asmar, ele que participou aí dessa ocorrência. Capitão, explica pra gente, estamos ao vivo no Alerta Amazonas. Vocês chegaram lá, eles ainda tentaram fugir durante aí esse cerco policial? É isso mesmo, muito boa tarde. Eles tentaram empreender fuga da nossa equipe, mas prontamente aí nós conseguimos fazer um cerco na área de mata e conseguimos capturá-los aí, primeiramente com essas três pistolas e posteriormente nós conseguimos apreender essas armas de grosso calibre. Explica pra gente aí, capitão, como é que foi o momento que vocês chegaram até esse local? Tinham também outros homens aí que conseguiram fugir ao avistar a presença policial? Isso mesmo, nós conseguimos chegar através do linha direta, WhatsApp Denúncia Rocan, que é o 992807574. E por uma determinação do nosso comandante-geral, Coronel Norte, nós desencadeamos a Operação Radar. Nós prontamente chegamos até o ramal do Pau Rosa na comunidade de Nossa Senhora de Fátima e conseguimos aí fazer esse cerco, como já foi falado, e prender esses três infratores. Lembrando aí que eles estavam aterrorizando a população daquela área, mas de pronto nós conseguimos aí dar uma pronta resposta à sociedade amazonense. Olha só, Emanuel, o capitão estava explicando aqui pra gente que esses homens estavam aterrorizando os moradores da comunidade. Isso porque eles três aqui não escondiam de ninguém essas armas, mas saíam aí com ela. Muitos moradores, inclusive, conseguiam ouvir aí os tiros. Eles não quiseram falar o porquê que estavam treinando aí esses tiros, mas segundo a polícia, todos eles já têm passagem, inclusive aí por tráfico de drogas, por roubo. Esse último aqui, olha só, ele foi preso em 2014 por uma equipe da Rocan e foi preso novamente neste ano. A partir de agora, o inquérito policial será instaurado aí pra polícia civil identificar o que todos esses homens estavam fazendo com esse arsenal nesse sítio. Ao que tudo indica, eles estavam morando ali naquela comunidade e também, de certa forma, ameaçando as pessoas que moram ali. O que os moradores chegaram a relatar durante essa denúncia anônima, capitão? Eles escutavam alguns tiros ali naquela região e nós suspeitamos e achamos estranho essa movimentação e prontamente aí nós deslocamos, montamos todo um aparato por determinação do comandante-geral e conseguimos lograr isso aí na operação radar. Muito obrigada, capitão Lasmar, pelas informações. Capitão, que participou aí dessa diligência, que conseguiu chegar até esses três suspeitos aqui. O que a polícia civil quer saber a partir de agora, durante a investigação, é porque todos esses homens estavam escondendo esses armamentos aqui. Será que eles estão envolvidos aí com tráfico de drogas? Já que, segundo a polícia, o tráfico de drogas é bastante comum ali naquela área rural. Ou será que estão envolvidos aí em também homicídios? Será que eles têm desafetos? É isso que a polícia civil vai investigar a partir de agora. A Rocão já fez o trabalho dela. Esses três homens aqui foram presos na tarde desta terça-feira. Eles jamais imaginavam que a polícia pudesse chegar ali naquela área rural, já que eles ficavam escondidos ali só treinando os tiros. Emanuel, eu volto com você aí no estúdio. Olha, é uma situação... Obrigado, Mayara, pelas suas informações. Obrigado ao cinegrafista também trazendo essas informações pra gente, as imagens. É uma situação que, de fato, aterroriza, atemoriza os moradores lá do ramal do Pau Rosa, que, aliás, é uma comunidade que já vive em suspensão, um ânimo alterado. Porque, a qualquer momento, essa comunidade vive a expectativa de fuga. E, por lá, muitos detentos em fuga já passaram, que saíram ali do quilômetro 8. Vão, pegam o ramal do Pau Rosa pra sair nas comunidades lá à margem do Tarumã e poder vir pra cidade pelo outro lado, pelo Rio Negro já. É uma rota... Essa comunidade já vive assim. Aí, de repente, as pessoas se deparam com tiros. Tiros em um sítio. Tiros sem nenhuma explicação. Porque não há caça tão próximo assim da comunidade. Nós sabemos que, ali, há um estande de tiro, há uma instituição legalizada, algo é privado, mas é legalizado, que funciona. Se era um estande de tiros que eles estavam fazendo lá, deveriam ter se legalizado. Agora, não deram ainda uma explicação para os policiais militares da ROCAM, que fizeram a prisão, mas a Polícia Civil, agora, que assume o caso, está sendo apresentado no 19º Distrito Integrado de Polícia. Agora, a Polícia Civil vai investigar. Primeiro, vai verificar a procedência dessas armas. Se essas armas estão conectadas, se estão ligadas a outros crimes. A partir da numeração, se é que elas ainda têm numeração, qual é a procedência. Se são armas onde foram compradas, aquilo que é possível verificar a partir dos registros do equipamento. E, segundo, meus amigos, um outro aspecto que eu gostaria de deixar muito claro aqui, que é a importância da população fazer a denúncia. A importância da população realmente alertar as autoridades de que algo está acontecendo. E digo mais, são os moradores que conhecem a realidade, que conhecem os vizinhos, que sabem a movimentação, que conhecem as pessoas estranhas. O fato de já ter antecedente criminal não condena ninguém. Não condena ninguém. Ah, já tem antecedente criminal? Isso não quer dizer muita coisa, não. Mas, quando três pessoas com antecedentes criminais estão em um local onde se houve tiros, é sim preciso desconfiar, é sim preciso que as autoridades sejam alertadas para que possam ir até o local fazer a verificação. E aí a ronda excessiva Cândido Mariano foi lá, Os policiais que foram lá fizeram esta operação. Três armas, três pistolas, três espingardas, armas que podem sim estar sendo utilizadas para cometer crimes na cidade. Não apenas em Manaus, mas também em outras áreas. E é uma apreensão importante. Em 15 dias foram mais de 80 armas, agora mais seis armas apreendidas pela Força Policial. Se continuar deste jeito, pode ser sim que nós tenhamos uma redução no número de armas clandestinas que estão a serviço do crime, aterrorizando a população em Manaus. Mas é um trabalho que precisa continuar. Precisa continuar. E se continuar, a população vai confiar. Se continuar, a população vai dar crédito e vai continuar fazendo a denúncia. Agora, vou falar aqui de um caso trágico que nós começamos aqui na TV A Crítica a falar mais cedo, por meio de uma apresentação ao vivo. E agora a gente traz esse caso um pouco mais detalhado. O homem foi preso depois de matar a própria mulher dele, estrangulada. Isso ocorreu em um apartamento lá no Conjunto Mutirão, na zona norte da cidade, no Novo Aleixo. O homem de origem haitiana, após matar a companheira, levou o bebê que eles tinham. Um bebê de quatro meses, até o hospital Delfina Aziz. Ele saiu lá do mutirão, foi até o Santo Itelvina e abandonou a criança no local. Abandonou o menino lá. A gente vai entender melhor esse caso trágico na reportagem do Alisson Mota. Um crime violento, praticado por uma motivação ainda desconhecida pela polícia militar e pela polícia civil. Tudo aconteceu aqui na Rua 9, do bairro Mutirão, na zona norte da capital. Mais especificamente, neste apartamento que fica no segundo andar desta casa, onde existem também vários outros apartamentos para alugar. A informação que foi repassada pelos policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam essa ocorrência é de que um homem, um haitiano, identificado apenas como Jha, teria estrangulado a própria esposa, identificada como Ima, dentro do apartamento onde viviam há pelo menos um ano. O crime teria ocorrido ainda na madrugada desta terça-feira. Já no início da manhã, algumas amigas dessa vítima vieram procurá-la aqui no apartamento. E assim que chegaram, descobriram que Ima já estava morta e rapidamente acionaram a polícia militar. O que chama a atenção é que depois desse crime, o suspeito fugiu do local, levando a filha do casal. Na verdade, uma das filhas do casal. O casal possui três filhos, dois que moram no Haiti, e essa bebê de quatro meses que nasceu aqui na capital. Ele fugiu junto com ela na tentativa de sair da capital, mas fez uma pausa no Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz, onde abandonou essa criança, que posteriormente foi encontrada pela polícia militar e levada para o Conselho Tutelar. Já o haitiano, depois que abandonou a própria filha, se dirigiu até a barreira, nas proximidades da BR-174, onde foi preso por policiais militares. Uma outra informação que chama a atenção é que tanto os vizinhos quanto as amigas dessa vítima relatam um comportamento bastante agressivo por parte desse suspeito, que chegou ao limite na madrugada desta terça-feira, esperou a esposa dormir e acabou a matando estrangulada. Isso porque os vizinhos relatam também que não ouviram qualquer pedido de socorro ou algum barulho de confusão, o que levanta ainda mais a hipótese da Polícia Civil de que o crime teria sido praticado quando a vítima estava dormindo. Nós fomos acionados de local, que é o local de crime, né? Encontramos a vítima já em óbito. E segundo informações de conhecidos, o autor foi o marido. Ele confessou já para a equipe da Polícia Militar, que fez a prisão dele, e agora está sendo conduzido a DHS para ser feito o procedimento flagrante. Inicialmente, a Polícia Militar recebeu uma informação de que o marido teria matado a própria esposa esfaqueada, mas os peritos criminais da Polícia Civil que estiveram aqui no local descartaram totalmente essa hipótese e realmente confirmaram que Ima foi morta por estrangulamento. Inclusive, o pescoço dela estava bastante machucado na hora em que os policiais militares, juntamente com a Polícia Civil, entraram no quarto onde a vítima morava. Há uma outra informação repassada pela Polícia Civil é de que esse suspeito teria cometido o crime porque teria descoberto que um dos filhos do casal não era dele. Mas isso foi apenas uma suposição de acordo com informações que eles conseguiram levantar junto às testemunhas aqui, junto aos moradores da área e também junto aos familiares e amigos da vítima. Uma outra motivação para esse crime poderia ser porque já costumava ser muito ciumento, ou seja, não admitia que a esposa tivesse qualquer tipo de relacionamento com outra pessoa. Mas tudo não passa de hipótese. Até o momento, a polícia não sabe de fato qual foi a motivação desse crime. O caso agora segue em investigação pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Tem que mandar ele embora. Um homem aqui não pode ficar aqui, né? Ele é perigoso. O que não é hipótese é o fato de que esta mulher está morta. E foi morta pela condição de ser mulher. Foi morta por esta condição. O que é uma qualificadora para esse tipo de homicídio? É o feminicídio. É o feminicídio. É algo que pode agravar a pena deste suspeito caso seja comprovado, confirmado pela investigação que, de fato, ele é o responsável pela morte da mãe do filho dele ou da criança deles. Um bebê de quatro meses que, com quatro meses de vida, se torna órfão de mãe e, ao mesmo tempo, se torna órfão de pai também porque não importa a nacionalidade. O crime foi cometido no Brasil e precisa ser submetido e será submetido às leis brasileiras e irá pagar por este crime como qualquer cidadão brasileiro paga. É um absurdo. É um absurdo. Pode ser de uma cultura machista, pode ser fruto do ciúme doentio, de um comportamento violento e nós temos acompanhado tragédias na mídia nacional, envolvendo famílias, justamente tragédias que têm origem em comportamentos violentos e, agora, a lei precisa ser cumprida, ele precisa ser responsabilizado, mas o que nos comove é, de fato, a situação da criança que foi, a princípio, encaminhada para um abrigo. As autoridades deverão decidir o que melhor possa ser feito, se um abrigo vai tomar conta, como vai seguir, se algum parente que possa ser localizado, mas isto é o que pesa numa hora dessa. É isso que deixa a gente com o coração mais apertado em saber que temos aí uma criança órfã vítima também dessa violência cruel que acabou tirando a vida da própria mãe. Na manhã de hoje, quatro jovens foram presos por tráfico de drogas. Com eles, a polícia apreendeu também uma arma de fogo, além das drogas, munições e dois rádios comunicadores. Eles estão aparelhados, estão se aparelhando, estão se aparelhando, além das armas, para proteger, para fazer a proteção. E é o que se diz para a polícia, inclusive, quando algum suspeito com arma de fogo é preso. Não, a arma é para a proteção, é para a proteção da bocada, é para a proteção dos manos, é para a proteção da turma, para proteger a droga. E os rádios comunicadores, para que é? É para manter a comunicação, para se protegerem. O sistema de inteligência deles, mas nesse caso aí, a inteligência deles não deu certo, não. Eles foram presos e a gente acompanha as informações agora na reportagem do Alisson Mota. Quatro jovens criminosos presos depois de uma denúncia anônima feita para a polícia civil. Eles foram identificados como Enio Oliveira, Luiz Henrique Aquino, Rafael Moreira Silva e o Elisson Santos. Eles estavam dentro de uma casa que fica no Beco Libertador, aqui mesmo no bairro Nossa Senhora das Graças. A polícia, em uma ação conjunta envolvendo policiais civis, do 22º Distrito Integrado de Polícia, 16º DIP e Departamento de Narcóticos, chegaram neste Beco por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira. Assim que eles entraram em uma kitnet, onde os suspeitos estavam, eles conseguiram encontrar todo esse material ilícito que você consegue ver aí nas imagens. Várias trouxinhas de maconha, trouxinhas que aparentam ser de cocaína, várias porções de drogas ainda não prontas para venda, dois rádios comunicadores, balança de precisão, uma pistola 9mm, várias munições intactas, uma quantia em dinheiro mais de R$ 400,00, e relógios, e também pulseiras e cordões de prata. Todo esse material, é claro, proveniente do tráfico de drogas. Nós vamos conversar agora com a delegada titular aqui do 22º DIP, doutora Juliana Tuma, vou pedir para ela se aproximar um pouco mais. Delegada, foi uma ação já planejada, vocês foram cumprir um mandado de busca e apreensão nessa residência e acabaram encontrando esses suspeitos. Sim, quando a gente foi cumprida, cumprimento esse mandado de busca e apreensão expedido pela 4ª VECUT, nos deparamos aí com quantitativa até superior do que a gente imaginava de indivíduos aí que comercializavam, possivelmente, ali são suspeitos de comercializar drogas e ter a posse dessa arma de fogo aí que a gente acredita até que estava sendo utilizada para manter o domínio do tráfico ali na localidade. Agora, o que chama a atenção é que todo esse entorpecente aqui, segundo informações da Polícia Civil, foi encontrado, dividido nos bolsos dos suspeitos, ou seja, eles não conseguiram aí concluir as vendas no dia anterior e acabaram ficando com o material, o que pesou bastante contra eles. A gente chama a atenção para um outro material que são os rádios comunicadores, que constantemente agora são utilizados por grupos criminosos, por quadrilhas para que eles possam se comunicar entre si e, principalmente, informar sobre a chegada da polícia, informar sobre qualquer tipo de perigo. Essa já é uma tática bastante usada agora pelos grupos criminosos, o uso de rádios comunicadores, delegada. É com o objetivo de velar e despistar inclusive o patrulhamento das polícias na possibilidade de que porventura podem chegar, então eles vão migrando aí de local. As substâncias entorpecentes apreendidas são aí que a gente suspeita tanto maconha, cocaína como pedra de óxido, né? Então, assim, os materiais que foram encontrados nos bolsos dos suspeitos eram os materiais já embalados, as outras pedras elas estavam divididas e inclusive arma de fogo dentro do sofá que estaria ali na sala do kitnet. Olha, uma outra situação é que o Luiz Henrique Aquino ele já tem passagem pela polícia cometer um roubo e inclusive utilizava a tornozeleira eletrônica mas no momento em que foi preso ele não estava utilizando essas tornozeleiras isso porque o equipamento foi rompido. Sim, o equipamento tanto o Luiz Henrique como o Rafael já tinham passagem pela polícia pelo crime de roubo e o Luiz Henrique ele estava com a tornozeleira vencida saiu em janeiro rompeu a tornozeleira e estava aí fora agido do sistema penitenciário. Certo, delegada muito obrigado pelas informações quatro suspeitos presos durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão envolvendo três setores da polícia civil depois dos procedimentos cabíveis aqui no 22º distrito integrado de polícia todos eles deverão ser encaminhados para a audiência de custódia e posteriormente ficarão à disposição da justiça. É disso que a polícia precisa de informações para saber onde o crime está sendo cometido e aí a polícia pede autorização da justiça para poder entrar no local essa autorização é dada por meio do mandado de busca e apreensão a polícia precisa ser autorizada pela justiça para entrar na casa de qualquer pessoa foi o que aconteceu neste caso e quando a polícia entrou no local encontrou tudo isso aí e as quatro pessoas que estavam lá dentro da casa nem todos eles nem todos eles serão processados por este crime talvez algum deles aí consiga se livrar dizer não eu estava passeando ou são meus amigos ou alguma coisa assim mas se você tem um amigo que é traficante e que usa a casa dele para guardar arma para guardar drogas sabe por que eu estou falando isso? porque tem muita gente que critica o papel da imprensa que critica o nosso trabalho ah está mostrando os rapazes ainda nem foram condenados isso é uma condenação prévia não senhor quem está apresentando é a autoridade policial e está fazendo isso com base em evidências foram presos em flagrante e a autoridade policial está apresentando um crime um crime que será sim apurado de acordo com o devido processo legal de acordo com a devida investigação que será feita a partir dos elementos escolhidos e cada um dos rapazes presos durante essa operação terão sim oportunidade para se defender aqueles que conseguirem constituir advogado vão pagar o advogado para isso aqueles que não constituírem terão sim a defensoria pública ao lado deles já na audiência de custódia porque eles serão talvez até já tenham sido apresentados na audiência de custódia ou não 24 horas né será amanhã vão ter como se defender agora o que eu chamo a atenção é meu amigo como é que justifica estar na casa de alguém que tem armas tem drogas tem balas tem tudo isso aí vai justificar como vai explicar como até dizer meu amigo que cabeça de cavalo não tem chifre a melhor coisa que você faz é ficar longe de quem tem esse comportamento de quem está traficando de quem está com arma de quem está com drogas é a coisa mais segura decente honesta e digna a ser feita vamos lá o homem foi espancado ele foi torturado e jogado em um ramal no bairro Mauazinho ele foi encontrado com vida pelos policiais militares a gente tem uma reportagem é da Jéssica Oliveira e a gente acompanha a partir de agora o homem foi identificado por Josimar Lira de Almeida ele tem 32 anos e ele foi encontrado por volta de 8 horas da manhã de terça-feira no ramal da Gisele no bairro Mauazinho quando os policiais chegaram lá primeiramente eles receberam uma ligação de que um homem estaria agonizando nesse ramal aí os policiais se deslocaram até nesse local e viram lá o homem todo com sinais de tortura a gente vai conversar agora com o tenente Fabiana que tem mais detalhes sobre essa ocorrência vai contar pra gente tenente quer dizer que quando vocês chegaram lá o homem estava quase pra morrer isso? estava com sinais de tortura? é ele foi espancado estava ensanguentado inclusive no ramal mesmo se via algumas posses de sangue e o mesmo quando falamos com ele ele respondeu falou o nome e aí nós chamamos o SAMU pra que ele fosse socorrido dava pra ver que ele estava bem debilitado pela surra que levou ele mesmo falou com essas palavras agora tenente quando vocês receberam essa ligação de que um homem estaria nesse ramal agonizando vocês foram até o local foi difícil encontrá-lo como que foi toda essa operação? ele não se encontrava à beira da estrada é uma estrada que não está asfaltada mas ele não estava na beira ele já tinha se embrenhado mais no mato e tivemos que procurar bastante por ele pra que pudéssemos socorrê-lo mas ele não estava assim de fácil acesso ele estava bem mais pra dentro até porque né tenente a ligação foi por volta das sete horas vocês iniciaram as buscas mas só conseguiram encontrá-lo por volta desse horário somente oito horas apesar da informação ter chegado pra gente às sete mas devido ele ter entrado cada vez mais pra uma área de mata ali a gente não conseguiu logo no início mas depois a gente ouviu o pedido de socorro dele e aí encontramos ele estava mais pra dentro da mata agora gente é um fato curioso porque o Josimar ele estava todo machucado com sinais de tortura ele falou o tenente vocês conseguiram pegar essas informações dele quem teria feito quem teria cometido essa barbaridade com ele ele conseguiu falar algumas palavras conosco perguntamos quem tinha sido o autor daquele daquela ele falou da surra quem te bateu quem fez isso contigo ele só conseguia falar que foi sequestrado e que ele não sabia identificar quem era ele disse que não era somente era uma equipe mas ele não conseguiu me dar nomes não conseguiu falar mais detalhes ele falou onde ele estaria ele informou que estava no centro da cidade em um hotel e de lá ele foi sequestrado e espancado olha gente outro fato curioso também que os policiais já fizeram as buscas foi constatado que o Josimar possui passagem pela polícia quantas passagens ele possui quando nós o encontramos ele informou o nome e consultamos via controlador do Secopom e o mesmo informou que ano passado ele teve três passagens uma por furto uma por roubo e outra por interceptação de veículo automotor e ele estava respondendo mas não estava comandado em aberto estava respondendo tudo na tranquilidade ele não não era foragido nem nada ele estava respondendo normalmente ele foi encaminhado o Josimar foi encaminhado para qual hospital? o atendimento do SAMU ele foi encaminhado para o João Lúcio onde ele recebeu o tratamento muito obrigada você está acompanhando essa situação bastante delicada para o Josimar que como ele falou pegou uma surra de vários criminosos ele estava no centro da capital quando ele foi sequestrado na segunda-feira e quando foi na terça-feira os policiais conseguiram encontrar a partir de agora vão iniciar as investigações até o momento como a atendente falou não se sabe o estado de saúde do Josimar mas ele foi encaminhado para o hospital João Lúcio para os procedimentos médicos ontem a gente divulgou aqui a morte de um adolescente de 14 anos que foi encontrado morto dentro de uma cacimba com sinais de enforcamento de agressões e de tortura hoje esse homem aí encontrado por policiais depois de ter levado uma surra nas palavras dele foi uma surra e veja que são palavras que tentam minimizar o que aconteceu com ele e por que que esse homem por que que essa vítima não delata não diz para a polícia quem foi que bateu quem foi que o retirou do local onde ele estaria no centro da cidade e o levou até a zona leste lá o Mauazinho num ramal para bater para agredir para torturar por que não fala porque pode ser que se ele falasse se ele delatasse se ele passar qualquer informação que identifique essas pessoas a próxima surra como ele chama seja pior seja pior porque os criminosos tem o seu jeito próprio de punir é um tribunal paralelo é uma lei paralela e faz parte do mesmo código faz parte da mesma lei daquela em que o cidadão não deve reagir porque se reagir está passível de morte ou seja é uma lei paralela a lei que nós cidadãos seguimos e cumprimos ou devemos cumprir ou que a maioria de nós procura se esforçar para cumprir e isso não pode ser admitido não pode ser admitido enfim se a polícia investigar esse caso vai saber que tem mais coisa e tem mais caroço nesse angul viu depois de investigações a polícia civil prendeu na verdade oito pessoas e tem adolescente também no meio uma adolescente de 17 anos que foi apreendida agora é isso meus amigos não foi aqui em Manaus não isso aí que você está vendo essas imagens essas fotografias isso aí é lá da cidade de Borba a Maiara Rocha traz os detalhes nos últimos dias o município de Borba está bastante movimentado e não é só por causa dos festejos de Santo Antônio que tem acontecido por lá desde o último dia 31 de maio uma equipe da polícia civil está na localidade para cumprir diversos mandados de prisão preventiva até o momento oito pessoas foram presas e uma menor uma garota de 17 anos foi apreendida todos os casos são distintos e estão relacionados a diversos crimes entre eles tráfico de drogas estelionato furto roubo abandono de incapaz e também o não pagamento de pensão alimentícia todas as pessoas que foram presas estão na carceragem da delegacia que fica no município de Borba à disposição da justiça só lembrando que essa equipe da polícia civil fica no local até a próxima quinta-feira então até a próxima quinta-feira com certeza a gente vai estar noticiando aqui a prisão de mais pessoas envolvidas em crimes seja por meio de flagrante ou em cumprimento a mandados isso porque esse movimento de interiorização do crime hoje infelizmente é uma realidade no interior do nosso estado agora a gente tem link ao vivo viu porque nesse momento moradores estão interditando a ponte São Jorge olha aí essas imagens são ao vivo a nossa equipe de reportagem está no local a nossa equipe de reportagem está no local o corpo de bombeiros também está no local a Rosiane Chagas que está lá Rosiane você consegue me ouvir Rosiane explica pra gente por favor o motivo desse protesto boa noite pra você Oi Emanuel consigo te ouvir sim inclusive nesse momento a gente foi atingido pela água dos bombeiros que eles vou pedir pro Mário Marcelo mostrar ali os moradores eles atearam fogo em entulhos aqui por isso o corpo de bombeiros chegou aqui e já conseguiu apagar essas chamas o protesto aqui é por conta da alagação tem a ponte do São Jorge aqui todas essas casas que ficam aqui próximas ao Igarapé elas já foram atingidas então pela água muitos moradores estão inclusive pedindo que a prefeitura pague o aluguel social porque até agora nada foi feito em relação a isso a gente vai conversar inclusive com uma moradora aqui que é a Cris que ela mora Cris a gente está ao vivo Cris conta aqui a situação pra gente vocês rapidinho vocês a defesa civil já esteve aqui com vocês o que que aconteceu que o dinheiro já tinha sido liberado mas a gente ainda não recebemos a gente precisamos de ajuda que está alagada nas nossas casas já tem até cobra dentro da casa jacaré embaixo da casa a gente estamos sendo prejudicados nos alagados a gente precisa ser ajudado o senhor prefeito o senhor tem dinheiro pra fazer viadutos mas não tem pra ajudar a gente que mora nos alagados senhor prefeito a gente precisa da sua ajuda senhor prefeito o senhor não está cumprindo com a sua palavra senhor prefeito muitas mães aqui moram nos alagados como a minha filha comigo mora a gente precisa de ajuda prefeito a gente quer nossos direitos pois é Emanuel essa é a situação aqui inclusive os moradores olha só eles estão com várias placas aqui todos reunidos pedindo realmente por esse aluguel social porque esse dinheiro já teria sido liberado mas até agora não teria sido liberado para os moradores ou seja os moradores não conseguiram receber nada desse aluguel social que teria sido prometido pela prefeitura qual que é a situação de vocês aqui hoje em dia dificuldade de vocês que vocês passam aqui todos os dias por conta dessa calamidade quando chove a água sobe entra cobra jacaré na casa das pessoas hoje a menina ela ia ser mordida pela cobra a mãe está limpando a casa a nenenzia está brigando dentro do quarto tinha uma cobra dentro do quarto entendeu devido a ponte nem uma ponte está feita as ponte estão tudo podre lá a gente teve que refazer a ponte hoje a gente pode vir aí comprovar a situação que a gente está passando entendeu e aí fica mudando todo ano que vem tem política né bora ver essas políticas vão bater na ponte na nossa casa pedir nossos votos vamos pegar ripar esses políticos mentirosos e nem ajuda a gente só o tempo de política desaparece é calamidade mesmo que a gente está passando vem ver a nossa situação o que a gente está passando quando chove entra rato cobra jacaré hoje apareceu dois jacarés na casa do meu cunhado lá qual foi o posicionamento em relação ao aluguel social o que eles falaram para vocês em relação a isso a prefeitura já deu algum posicionamento eles falaram que já está liberado mas até agora nenhuma família recebeu o aluguel enchente ninguém só fico falando que vão pagar vão pagar e não pago já foi liberado cadê para a gente comprar madeira para fazer maroma para as casas estão tudo no fundo lá as famílias sofrendo entendeu chove as pessoas tem que levantar cadeira mesa lá embaixo do banco porque a gente precisa do dinheiro para comprar madeira para fazer maroma nas casas agora Emanuel essa é uma situação que os moradores reclamam que acontece todos os anos nessa época do ano todos os anos vocês passam por esse problema pelo menos problema a gente não quer tijolo a gente não quer cimento não a gente quer pau para fazer maroma o meu filho já caiu duas vezes olha a boca dele já bateu duas vezes lá dentro do igarapé a gente não tem nós queremos nossos direitos a gente faz manifestação eles aparecem para fazer ao nosso ao contrário nós queremos só os nossos direitos o Wilson Lima para pedir voto ele aparecia aqui agora ele sumiu ele foi na Bila ele sumiu essa então é a situação aqui vamos mostrar rapidinho como é que ficou o trânsito porque essa parte aqui da Avenida São Jorge no sentido de quem vem do centro para o bairro foi completamente interditada a gente pode observar por exemplo agentes do Manaus Trans ali atrás a presença da polícia militar também porque os ânimos em alguns momentos aqui se exaltaram mas essa situação viu Emanuel os moradores estão cobrando então da prefeitura da defesa civil pagamento do aluguel social e também pedindo para que seja olhada para a situação deles aqui que as casas já estão sendo alagadas infelizmente essa situação por aqui Osiane por favor pede para o Mário Marcelo mostrar a situação do trânsito lá para a gente dar uma olhada esse é o sentido da Avenida São Jorge de quem vem da Constantino Nery e sobe na direção do bairro São Jorge Vila da Prata para acessar lá na frente o Nova Esperança Santo Agostinho e até a Ponta Negra então os motoristas que estão vindo nesse momento da Constantino Nery muitos deles fazendo o retorno ali próximo ao Parque dos Bilhares para acessar a Avenida São Jorge vão encontrar o trânsito desta forma parado a gente não tem a dimensão exata do que ocorre na Constantino Nery mas o trânsito está parado já tem alguns minutos que os moradores desta área do São Jorge estão fazendo essa manifestação a Rosiane aparece no meu vídeo aqui Rosiane você tem mais alguma informação para a gente? inclusive ó Emanuel eles estão tirando agora toda essa parte de entulho porque agora parece que o trânsito finalmente ele vai ser liberado por aqui os bombeiros eles já apagaram as chamas que os moradores haviam ateado fogo aqui em vários entulhos esse entulho ele está sendo retirado e agora a expectativa é que o trânsito seja em fim liberado porque a situação está bem complicada para quem vem ali da Constantino Nery tem ônibus coletivos aqui parados desde que a nossa equipe de reportagem chegou por aqui por exemplo aquele ônibus está parado ou seja são moradores que infelizmente não estão conseguindo chegar em casa por conta desse protesto que é legítimo né Emanuel mas essa é a situação por enquanto a expectativa é que o trânsito então seja liberado agora a partir de agora nesse momento nós temos inclusive imagens do motivo do protesto desses moradores exatamente eles estão são pessoas que moram em áreas alagadas em palafitas essas imagens que vocês acompanham aí foi feita pela nossa produção essas imagens foram feitas pela nossa produção e mostram a precariedade das pontes por onde esses moradores precisam ir para casa são algumas pontes em alguns locais as pontes já estão submersas em alguns locais as pontes já quebraram a madeira apodreceu em outros pontos são os próprios moradores que estão se reunindo e tentando recuperar as pontes e é por isso que na tarde de hoje eles fizeram essa manifestação ali na avenida São Jorge naquele trecho nós acompanhamos várias manifestações ali justamente por conta do aluguel social moradores que eram lá da comunidade Arthur Bernardes já fizeram várias manifestações aí desta vez são esses moradores dos pontos alagados sabemos que Manaus já decretou o município decretou o estado de emergência por conta da cheia do nível do rio que já ultrapassou os 29 metros e 19 centímetros pelo menos o último dado no início dessa semana eram esses de 29 metros e 19 centímetros e isso afeta a população o corpo de bombeiros foi chamado então no local apagou as chamas o trânsito já está sendo liberado neste momento não apenas pelos bombeiros mas também pela polícia militar que acompanha o protesto que ocorre de forma pacífica mas a polícia militar está no local os agentes do Manaus Trans também colocaram cones um pouco mais à frente para indicar aos motoristas que este local está interditado e a partir de agora olha são imagens ao vivo imagens ao vivo que você acompanha da Avenida São Jorge onde o trânsito começa a ser liberado parece que vai ser liberado a partir deste momento então o motorista que está aguardando na Constantino Nery ou mesmo aqueles que estão se dirigindo a esta área da cidade a zona oeste da cidade e que tem a Avenida São Jorge como roteiro se puder fazer um desvio em alguma outra avenida ou por algum outro local vai encontrar pelos próximos minutos talvez até pela próxima hora ou duas horas ainda o reflexo desta manifestação que paralisou o trânsito e a população está revoltada a população está se manifestando em relação aos políticos em relação ao prefeito em relação ao governador em relação a todo mundo porque uma hora dessa a população quer solução e não importa de onde vem a solução não nós sabemos que por conta da cheia existe uma ação coordenada entre todos os poderes através das defesas civis da defesa civil do estado da defesa civil do município e até dependendo do nível de calamidade até com a defesa civil federal com a secretaria nacional de defesa civil então essas ações podem ser coordenadas e se chegarem até a população a gente não vai ver esse tipo de coisa a população não vai se manifestar não vai fechar a rua não vai atear fogo nas ruas o trânsito não terá paralisação se caso a população esteja sendo atendida e aí tem muita gente que não mora dessa reclama e diz o seguinte quem mandou invadir a área alagada quem mandou fazer casa na beira do igarapé quem mandou fazer morar em palafita tem muita gente que diz isso tem muita gente que diz isso quem foi que mandou e de fato ninguém mandou as pessoas se instalarem nesses locais estão morando lá porque escolheram morar mas essas pessoas tem alguma escolha elas tem pra onde ir tem outro local pra onde ir qual é a política habitacional da capital do estado do amazonas para essas famílias e outra que é um problema é um fenômeno não apenas do estado do amazonas mais brasileiro mas aqui do amazonas não apenas da capital do interior quando essas pessoas estavam construindo casas na margem do igarapé em áreas alagadiças alguém foi lá dizer que não podia onde estavam as autoridades quando a comunidade surgiu há anos onde estão as autoridades agora onde muitas ocupações irregulares se proliferam pela cidade ocupações que daqui a 5, 10 anos estarão sim reivindicando infraestrutura que não tem porque se instalaram no local sem a menor infraestrutura inclusive em áreas de risco é responsabilidade sim do poder público e de todos os poderes de todos os poderes pra deixar aqui muito claro de todos os poderes então neste momento Avenida São Jorge nós acompanhamos ainda imagens ao vivo da nossa equipe de reportagem que está lá na Avenida São Jorge o carro do corpo de bombeiros que apagou as chamas deste local já manobrou o veículo estava na contramão pra apagar as chamas já fez a manobra o material o entulho o material que foi ateado o fogo já foi retirado também pelos próprios agentes do Manaus Trans e nas imagens do Mário Marcelo aí que nós estamos acompanhando daqui a pouquinho o trânsito deve ser liberado os agentes do Manaus Trans já estão aí inclusive já montados em suas motos é possível que o trânsito seja liberado a qualquer momento na Avenida São Jorge e aí sim essa retenção que atinge motoristas desde a Avenida Constantino Neri olha agora sim trânsito liberado na Avenida São Jorge no fim dessa manifestação dos moradores de uma área alagadiça as margens do Igarapé os moradores que estão reivindicando pontes e por isso que fecharam o trânsito agora sim o trânsito liberado pode ser que na próxima hora ou duas horas o reflexo já seja diminuído nessa por conta dessa paralisação a gente faz agora um rápido intervalo viu e daqui a pouco nós voltamos para mostrar a prisão de um homem que tentou roubar passageiros que estavam em um ônibus em um transporte coletivo sabe aquela média de sete assaltos por dia na cidade de Manaus a gente mostra um deles daqui a pouquinho depois do intervalo um